Música Boa noite queridos irmãos no fim desta sexta-feira Deus nos acompanhou com carinho durante toda essa jornada Vamos colocar em suas mãos esse dia que passou Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário Música Aleluia Amém Amém Chegou o momento de olhar Para a vivência do nosso propósito Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto De como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Música Amém 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 Amém. 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 Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. 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 Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do yucate, para aprofundar a nossa fé. Por que razão Jesus chamou os apóstolos? Jesus tinha à sua volta um grande círculo de discípulos, homens e mulheres. Deste círculo, ele escolheu doze homens a quem deu o nome de apóstolos. Os apóstolos foram formados especialmente por ele, que lhes confiou diversas tarefas, enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os doentes. Também apenas a esses doze apóstolos confiou na última ceia uma nova missão, fazer isto em memória de mim. Os apóstolos tornaram-se testemunhas da ressurreição de Jesus e garantes da sua verdade. Eles continuaram a missão de Jesus após a sua morte e escolheram bispos para seus sucessores. Os sucessores dos apóstolos partilham, ainda hoje, do pleno poder transmitido por Jesus. Eles guiam, ensinam e celebram a liturgia. A união dos apóstolos tornou-se o fundamento da unidade da igreja, a chamada sucessão apostólica. Entre os apóstolos ainda se destaca Pedro. A quem Jesus concedeu uma especial autoridade. Tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Do especial lugar de Pedro entre os apóstolos proveio o ministério papal. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós. E no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos. Quero confessar a ti. Eu reconheço. Eu reconheço. Sou pecador. Eu reconheço. Eu reconheço. Sou pecador. Eu reconheço. 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 Eu reconheço.